Eu estou aqui com o amigo Valente, o homem da Berganha, o homem que troca tudo, o homem que compra tudo, que vende tudo. Só não troca a mulher. Só não troca a mulher, né? Tá aqui. Então ele tá mostrando aqui pra gente o que eles têm aqui pra trocar. Se você precisar de um colchão, tá aí o colchão. Colchão de casal. Casal, de solteiro. De solteiro, colchão de solteiro, né? Televisão, tem pequena, tem grande. Agora é a televisão, vai mostrando a televisão. Tem de 14, tem de 20. Vai mostrando lá, vai lá. Tem de 14. Aí ó, tem essa, tem aquela grande, tem uma pequenininha aqui. Isso. Tem uma aqui, maior. Vai falar, essa aí é grande, hein? É, essa aí é grande. Essa aí é uma cinema. Essa aí, né? Qual a marca disso aí? Essa aí é? Hum? Essa aí é? Essa aí é grande, hein? É grande, aqui ó. Então vamos lá. Ajuda lá, ajuda o palete. Calma demais, tá aqui. Tem computador, tem bicicleta. Aí, ó. Computador, aí. A televisão grande, pequeno. Apareio com... Aí, bicicleta. Bicicleta de criança. Bicicleta de som. Vamos pôr aqui, ó. Os monitores aqui. Certo? Aí, aparelho de som. Apareio de som. Carrinho de bebê de criança, se não precisar. Carrinho de bebê. Até carrinho de bebê você tem, hein? Caramba. Aquele não é de pôr no carro, não? É, ué. É de pôr no carro, ué. A gente tem dinheiro por si. Cadê a linha, cadê a linha? Vai falando aí, vai falando aí. E tem mais fogão. Fogão. É, tem caixa de som. Fogão. Fogão, tá novo aí, né? Tá aí, ó. Tá conservado aí. Tá vendo? Tem que ser um fogão, tá aí. Aí, a boca de quatro. Tem a mãozinha também, que esse tesário tem. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá na caixa. Eu sei que é agricultura aí, ó. É, ó. Aí, ó. Na caixa tem. Tá aí, ó. Tem de parede para a bota. Tésima quininha, ó. Aí. A mãozinha no jeito. Tem passarinho, ó. Passarinho. É. É, passarinho da cadeia. É, não sai nem. É registrado, né? É registrado, né? É isso que é bom. É. Isso que é bom. É. É a bicicleta. Bicicleta. É. Tem várias bicicletas aí. É. É. E o tanquinho. O tanquinho aqui, o tanquinho. O tanquinho da mulher. É, que tem que ver com ela. Você vai vendo dentro? É. É. Cavalinho? É. Cavalinho de quem que é? É seu? É, cavalinho vai também. Ah, vai. E tem lá um saco vazio também que você vê. É. É. Saco vazio. Tem lá o... Lacho. É. Tem demais. Ó, viu? Tá caindo. Tá aqui, mais uma gaiola aqui. É. Aí, mas você... É, mas você... Isso é fácil de escalar. Ah, não. Ah, é só gaiola só, né? É, só gaiola vazio. É pra vender também. É. É do rolo. É do rolo. Tá. Aqui é do rolo. Vamos indo. Vamos chegando. Vamos chegando. Tem frango ali. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando. Vamos chegando. Mais fogão aqui. É. Mais fogão. Fogão, viesa aí. É. Ali os frangos. Ah, franguinha lá. Tem franguinha. Sete franguinha ali. Tá vendo? Tem sério. Tem uma parabola aqui ainda? Tem uma parabola pra vender. Tem um ferro velho aí. Aí um ferro velho meio pra vender. Tá vendo? É. Vamos pra cá agora. Vamos pra cá. Vamos embora. Vamos pra cá agora. Vamos pra cá. Aqui você já viu, né? Uhum. Tem aqui, ó. Doutrezão. Uma de vinte. Uma de vinte. Uma de vinte e nove. Aí. Aí tem a tela. Duas bicicletinhas boas. Mais bicicletinhas. Mais bicicletinhas. Bicicletinhas. É. Tem um ferro da Oi. Cisar também. Da Oi. É. Aí. Tem essa cama também. Cama. É. Estrado. É. Estrado aí, ó. Ah, estrado. Aí, ó. Cama. Tem colchão. Camiseira. É. Isso aí, né? Mais bicicletas. Vai chegar umas coisas quando você é brincando. Aí, mais. Aí. 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 Aí mais antena, né? É. Aí um pequinho pequeno. Melina, velho. Mais bicicletas. É. Mais bicicletas. É. Volve que entra e sai. Olha lá, o passarinho também lá. Hã? Olha lá, o passarinho também. É. Ah, o passarinho, você não pode. Não pode. Ah, isso é registrado, né? É. Já vai. Aí. Ah, você que tá me guardando, né? É. Ah, tá. Aí a chave. Vai aparecer no filme também, viu? Hã? Foi filmar. Foi filmar. Foi filmar, viu? Foi filmada mesmo. Olha lá, a lúdia foi filmada, né? Hã? 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 Ah, você é escolar, né? É. Ah, sä. Sua esposa nem quando não me importa. Não, né? Nossa aí eu vou. É, essa aí eu vou. Hã? Hã? Se combinar também é solo, né? Vai fazer negócio de menudo meio? É. Vai. ida. Ah, essa aí não. Calma aí, aí de estado. Calma aí de estado, é esse que corre. Essa fura mesmo é de estado. É, a fura também é. Hã? Essa aqui, combinada era mesmo, na venda aqui ó. Hã? Aqui ó. É, olha o que foi. É. Um som chique também, ó. Ô, outro som aqui. Tá vendo? Isso é bacana, meu irmão. Vamos ver o que a senhora acha disso tudo aí. É, vai aí. O que a senhora acha aí, do teu marido aí e tal? É? Você gosta de ver o marido negociar, meu quer? É, eu outro mais compagador. Você ajuda? Você ajuda? Faz negócio também. Faz também? Faz. Gosta de negociar também? É, é bom fazer negócio. É lá, mais trisãozinho, ela é pequena. Tem mais aqui, ó. Você morava onde? Eu morava pra cá, Vista. Vela Vista, você mudou pra cá agora. É, eu mandei pra cá. Eu sou daqui mesmo, assim que não ia pra cá. Oi? Olha lá, tem mais ali ainda? O que é isso? Tem mais ali ainda? Tem mais um aqui, ó. Aí, mais um, tem ele só pra atender. Aí, ó. Mais um, ó, outro computador aqui, ó. Outro computador. Mas tá assim de computador? É, tem tablet também. Aí. Tá pra vendida também, tá aí, ó. É, tablet. É, tablet. Tá vendo? É, tablet, computador aí, tá aí, tudo aí. Aí. É. Tá bom. Fiquei. Agora você não despede aí da turma aí. É. Aí, moçada, tem que ter coisa pra curar o Valete, hein? Então aí, ó. Se eu não tiver, na hora eu vou buscar. Valete é o rei da parada. É o rei da parada. Eu gosto de rolo. O dia que eu não faço a breganha, eu não dormo mais. É o cara que manda aqui na rua, aqui. É o cara que manda num barro aí. Ó, que rente e sai. Vamos ver o senhor. Aqui vai pra mim. Oi? Aqui vai pra rolo. Aqui troca, vende, faz rolo. O que que você acha disso aí? O que que você acha disso? Ó, eu achei muito grande, viu? É, né? Ele é do rolo, né? Ele é do rolo, né? É, tudo assim. Esse aí é do rolo, ele só vinha do rolo. E só ajuda os outros lá, né? Só ajuda os outros. É. Só ajuda os outros. Troca aí. É. Uma hora leva tinta, uma hora... Tá, mano, o carro vai indo, né? É, né? É. Então foi lá, foi um prazer imenso. Ô, o que que é isso? Viu? Um abração aí. Ô, o que é isso? Então tchau. Prazer, tchau.